De boas, nesse vídeo, o que a gente vai fazer ali é posicionar o nosso title e o nossa barrinha ali, nosso progress bar, um do ladinho do outro, na verdade, um debaixo do outro e do lado do ícone, beleza? Então esse é o relógio que a gente vai fazer. Então partiu ali no nosso código, chega mais. Então aqui, deixa eu pegar o nosso código, a gente tem essa estrutura, mas aqui no nosso visual, que é muito importante, a gente tem isso daqui, um do ladinho do outro. A gente colocou um display flex no PIE, então se eu clicar com o botão direito, inspecionar o elemento, a gente pode testar ali na DL, que a gente tem um display flex aqui. Esse display flex vai acabar atrapalhando pela estrutura que a gente tem, porque eu não consigo, tipo, posicionar um do lado e outro aqui. O que a gente faz nesse caso? Nesse caso, a gente junta o HTML e o proxy bar em um componente, e nesse componente a gente põe um display flex também. Então você vai ter só dois componentes filhos da DL. O problema é, uma DL, como eu comentei, a ideia é que não tenha nenhum componente como filho direto dela, diferente de uma DD ou uma DT. Então o ADL não é mais tão legal aqui para esse caso. E aí o que a gente pode usar? A gente pode mudar um pouquinho, se liga só. A gente volta aqui no HTML e a gente faz uma pequena alteração. Qual que é a alteração que a gente vai fazer? Em vez de usar uma DL, eu vou usar uma outra tag muito semântica para esse caso. Eu vou usar a article. O que é a article? Lembra aí que a article é qualquer conteúdo que isoladamente, fora do seu site, continua fazendo sentido. Então se você pegar o HTML, o título HTML e uma barra de progresso, ainda faz sentido. Você está falando que no HTML você tem uma barra de progresso que você tem uma pontuação. Então você poderia usar em outros contextos. Então um article aqui faz muito sentido, beleza? Então a gente vai usar um article. Olha que interessante. Então deixa eu ficcionar aqui. Aê, boa. Agora aqui a gente tem um article aqui na felicidade. Esse article não cabe dentro do article DD. A DD e a DT são específicas, beleza? Bem específicas da DL. Você não pode usar dentro de outro componente. Então aqui eu tenho que mostrar uma imagem, né? Mas tem que mostrar uma imagem, eu tenho uma imagem. Ah, então peraí. Posso mostrar a imagem direta. Já ganhamos um tempinho aí, né? E aí eu posso usar aqui a class, se eu precisar mexer nela, de icon mesmo. Top. Então só mudei aí que já tinha na DD. A icon mudei direto para a imagem. Perfeito. Aqui tá legal. Vou dar um Ctrl B aqui só para tirar a barra lateral. Agora a gente tem o DT. O DT significa title. Title de que? Agora do artigo. Então eu consigo também usar aqui um H2 para definir o título do artigo. Até posso definir um H3 aqui, né? Para ter um nível menor de importância do que o título aqui da Skills. Então tá tudo de boa. E o progress bar? O progress bar é o progress bar. Então é só tirar e também funciona legal. Então de certa forma, nesse caso, a DL não foi útil. E ela acabou aí sendo um pouquinho mais complicada de lidar para posicionar as coisas. Nem sempre é ruim, tá? Então você tem que testar realmente qual tag funciona melhor. Lembra da DL e não esquece dela. Mas aqui o que eu queria fazer, por conta disso, eu queria fazer uma div aqui, né? E dentro dessa div, eu queria juntar esses dois conteúdos, ó. Para aí sim o display flex funcionar do jeito mais interessante. Vamos ver se já vai funcionar aqui. Olha lá. Deu algum efeito ali, né? A gente não entendeu muito bem o que aconteceu. Sumiu umas margens e tal. Mas até aí tudo bem. Mas e a div? Por que que não posicionou realmente? Por que que não ficou do jeito que a gente queria? Só não ficou do jeito que a gente queria, ó. A gente tem um display aqui e display flex. Só que dentro dessa div, né, que a gente tem aqui marotamente, esses elementos aqui, eles estão com o nosso... Opa, não tá não. Ah, o H3 é display block. É verdade, o H3 é display block. Ficou faltando aqui, ó, a tag de fechamento do H3, ó. Por isso que deu pau. Deveria cair. Eu fiquei pensando, pô, mas o H3 é display block. O progress não, mas o H3 é. Então, cara, agora vai cair bonitinho, ó. Isso aqui vai descer, ó. Olha lá. Beleza? Já tá legal. Mas ainda assim, eu quero posicionar dentro dessa div com esse comportamento, tá vendo? A gente tem a primeira linha, a segunda linha aqui no final, então distribuir meio com o mesmo estilo, usando um space and route, algo desse tipo, beleza? Então, pra gente mudar esse comportamento dentro da div, eu vou ter que pegar a div e adicionar uma classe nela, pra conseguir modificar dentro do nosso componente pai, pra modificar exatamente o elemento. Então, a gente tem um componente, vai modificar o elemento chamado write. Vou chamar aqui, carosamente, write, porque tá à direita. É só realmente a div aqui, é só uma parte visual. É pra facilitar no posicionamento visual dos elementos. Lembra que div não tem valor semântico. Ela não passa informação alguma. A gente tá usando exatamente com o propósito dela. Juntamos dois componentes, que já estão juntados pela article, eles já estão agrupados pela article, juntamos apenas pra fazer algo visual, beleza? É pra isso que ela existe. Então, toma muito cuidado pra não abusar da div. Top, senão o seu SEO vai ser um pouquinho prejudicado. Lembra lá que o SEO ajuda, né? Se você fazer um bom uso das tags e tudo mais, você vai ter um bom SEO, que o SEO nada mais é do que a ideia de você fazer uma otimização pra buscadores, né? Top? Dei uma simplificada aqui pra você. O que significa isso? Aparecer em primeiro no Google. Uma das coisas, uma das coisas, é escrever um HTML semântico. É uma das coisas. E é muito pouco, mas é alguma coisa, beleza? Então, partiu aqui, ó. Vamos continuar trocando essa ideia. Agora, vou voltar ali no navegador, vou dar um refresh e tá tudo funcionando. Eu agora quero mexer com o write, né? Se eu quero mexer com o write, eu vou voltar aqui no skill tech e vou trabalhar com o write, ó. Vou colocar aqui, ó. Ponto, skill, traço tech, ponto, o nosso write. E eu quero colocar um display flex também aqui no nosso article, ó. Salvou, volta, dá um refresh. Já foi um pro lado do outro, que esse é o comportamento do display flex por padrão. Se eu quero deixar em coluna, eu tenho que mudar aqui o flex direction e colocar pra column. Salvou, volta no navegador, dá um refresh. Top. Agora, lembra lá, toda vez que você inverte o eixo, né, do flex, do display flex, você muda as propriedades, como elas se comportam. Por padrão, a gente tem aqui o justify, que eu vou juntar aqui, ó. O justify content, que ele mexe na horizontal, beleza? Que a gente chama de eixo principal no flex. Mas no nosso caso, a gente virou o eixo principal, a gente virou pra column. Então, essa propriedade agora mexe no eixo vertical. Então, o que a gente quer é o space. Esse, eu acho que o space around vai funcionar um pouquinho melhor. Vamos ter certeza aqui, ó. Olha lá, já funcionou legal. É o que a gente quer. Pô, deixa eu ter certeza? Testa, beleza? Não tem problema você testar, mas tem que entender o que você tá testando. Chutar é um problema, testar não. Qual que é a diferença pra mim? Quando você chuta alguma coisa, você tá chutando a esmo. Você não tá chutando com um propósito. Quando você tá chutando com algum propósito, significa que você tá testando. Eu acho que vai acontecer isso, deixa eu ter certeza. Mas aí você tá testando. Ah, eu vou chutar esse negócio aqui. Aí você tá relaxando, olha lá. Foda-se. Que ideia deu, tá ligado? Não é legal, beleza? Então, toma cuidado com isso. Então, pronto. Agora sim, a gente tem um posicionamento aqui, ó, bonitinho, do nosso título e também do Proxy Bar. Show? Era isso que eu queria mostrar nesse vídeo pra você. Valeu aí. Brigadão. Estudamos mais um pouquinho o Display Flex na prática. A gente vai entendendo cada vez um pouquinho mais dele. É o uso mesmo. Display Flex, Display Line, Display Line Block. Todos eles a gente tem que estudar com calma e praticar. Quanto mais layout você faz, melhor você fica. Valeu, falou e bora pro próximo vídeo.